Soco no buraco! Bombe de bomba! Bombe de bomba! Bombe de bomba! Ele é um doente cara, o Edu é doente! Microfone ativado! Olha a fumaça! Bombe de bomba! 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 Enfimado! Fire na caixa! Enfimado! Enfimado! Brilha! 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 Brilha e estranhei! Aí! Fogo no buraco! Fogo no buraco! Multi-file! Três aí! Peraí! Contrava-se ainda que eu vi! Ah! Checar é inimigo! Fogo no buraco! Olha a fumaça! Cuidado com seus olhos! Cuidado com seus olhos! É tudo garagem, velho! Caralho! Eu tô jogando, cara! Granada de fumaça! O cara tá me matando com um tiro! Tá jogando de 3 oitinho, porra! Ficou! Ficou! Cadre! 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 Matou? Foi 2! Foi 3! Fogo no buraco! Ficou! Poxa! Caralho, seu filho de uma puta! Pão! Z! N! H! O! Sabe o que são 4 pontinhos pretos na grama? Ficou! Formigas RS, RS, RS! Ficou! 4 pontinhos pretos na grama, hein? Ficou! Formigas RS! Procurando o ZP mais barato que a Z8? Portal dos Créditos! Lá você encontra qualquer pacote de ZP com o melhor valor! Lembrando que quanto maior for o valor de sua compra, mais desconto você irá receber com meu cupom! Acesse a descrição! Desafio GC joga somente com SG552! Ela boa! Ganada de fumaça! Desafio, você me mandar um Pix também! Clash Clash Bomb! Fire in the Hall! Falcon Grenade! Bomba plantada no Bombia! Morre! 2x aqui! Essa arma que eu... Sucesso! Fire in the Hall! Fogo no buraco! Fala! 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 A ver essa porra! Alopei isso aí cara! Stabe? Não! O cara tá trolando aí, mano! Carte! A missão foi de sucesso! Caralho! Do nada! Caralho! Vai xingar! Vai xingar! Vai xingar! Chama! Chama! E aí vai cara, chama! Tô nem matando, o cara tá chorando pra mim estado aí, velho. A missão foi um sucesso! Tá assim, ó. Tá bom, mano, chega, vou pegar minha Evo. Foda-se! Tá louco, viu? Peru cu cu. Foda-se! 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 Tem casarão aqui, cara. Não tem nada, tá tudo pro som aí, velho. Foda-se! Foda-se no buraco! Foda-se! 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 Ah, tu não manda não, cara. Ah, você não mata, vai tomar no culo, colabora, pelo amor de Deus. Ah, que isso, cara. Você viu isso de mim? Ganada de fumaça. Tem que trabalhar, tem que fazer um monte de coisa da minha vida. Ai, meu Deus. Ai, ai, ai. É isso, minha tropa. Desconeca o Tomás. Desconectou o Tomás, cara. Desconectou o Tomás aqui, cara. Por que ele tá arrumando, cara? Sei lá, eu acho que tinha bugado. Mas ele desconectou, cara. Que isso? Que reflexo é esse, meu amigo? Que eu nem ouviu o cara? Isso, gente, é uma foca. Cuidado com a bang! Quando ele joga a batista? Olha o Kibbuto, porque ele joga a batista. Que não tem Знаções? Quer dizer, o do 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 do, do 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 do. Mas não é acelado. Meio 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 meio! Costumei costumei costumei! Tomei costumei costumei! Matei. Parou anda! Kataon bombeada! A missão foi um sucesso! Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma